De Corona Voucher, vou comprar uma nave, vou comprar um Bright, vou comprar até em Iate Vou comprar avião, vou comprar uma mansão, 600 reais se é pouco, libera o cartão corporativo 6 centão no bolso, soavam num casa, fogo no pozo 6 centão no bolso, de máscara ela sai, joga gostoso 6 centão no bolso, soavam num casa, fogo no pozo 6 centão no bolso, de máscara ela sai, joga gostoso Quarentena na quebrada, 40 dias sem nada Quarentena na quebrada, é igual todo dia ser flagra Os menores sem a merenda, as tia no bus lotado Os correria só na venda e os gambé dando trabalho Sem cultura, sem lazer, cenário pra ignorância O que é que vai fazer até o ensino da distância? Isolamento social é o que pratica o Estado Não é o vírus que mata, o que mata é o descaso Passou as eleições, deputado passou reto Seu presidente aqui é nada, só um pinguço no boteco Fala grosso, mas afina, papo reto e anda torto Abre a boca, só sai bosta, famoso boca de esgoto De Corona Voucher, vou comprar uma nave Vou comprar um Bright, vou comprar até em Yacht Vou comprar avião, vou comprar uma mansão Seis centos de auxílio é pouco, libera o cartão corporativo Seis centão no bolso, soavam no casa, fogo no bolso Seis centão no bolso, de máscara ela sai e joga gostoso Seis centão no bolso, soavam no casa, fogo no bolso Seis centão no bolso, de máscara ela sai e joga gostoso